Fala aí! E aí, pô? E aí? Mano, eu tava trancado nesse banheiro pelas últimas 48 horas Eu tranquei ele Quase que eu meti a cara aqui nesse lençol branco Ficou a minha cara estampada da base Oi, eu sou Morimura Oi, eu sou Sofia Santino Eu tô aqui com a Sofia E aí? Caramba, eu tô até me sentindo meio estranha aqui Porque faz tanto tempo que eu não entro nesse canal E eu tô meio esque... É óbvio, depois de virar estrela e começar a gravar Só com a galerinha teen Que galerinha teen? Não vou aceitar o nome Como você sabe, eu e a Sofia A gente tem um histórico de vergonha alheia Muito forte na nossa vida Assim, mas é pesado o negócio É pesado, porque por muito tempo eu comecei no Youtube E eu fui fazendo Musicli Que depois virou Tik Tok Que é o Tik Tok de hoje em dia Por muito tempo eu tive mais seguidor no Musicli Do que no Youtube Igualmente Eu ia passar tipo 6 meses atrás Essa galera que reage a Tik Tok hoje em dia Que acha que é vergonha alheia É porque não conhecem a gente no passado Ia dar muito gatilho nele Ia dar muito Nem assistir Não ia ser nem compilado de vergonha alheia Ia ser compilado de gatilho Só gatilho mesmo Vou começar reagindo ao primeiro Vamos começar com mais light Depois a gente vai colocando umas coisas mais gatilhentas Mais gatilhentas Eu acho que a galera não tá indo indo onde é que a gente tá né Morim? Ah é? Esqueci de falar Do nada aparecia aqui Do nada em outro cenário Não mas acho que já saiu o vlog do cruzeiro Não sei se saiu mas enfim A gente tá num cruzeiro E enquanto as pessoas estão aproveitando a gente tá aqui trabalhando Tá vamos reagir ao primeiro Se liga olha aqui Na cama Olha que falta Ator sonolento Cara tá me dando gatilho já Ai Que tristeza é essa Mori Caraca Não tava triste Eu tava sorrindo Mas me dá muita vergonha Pro fingir que eu tava dormindo Sendo que nem parece Quem que acorda daquele jeito Meu cabelo tava tudo arrumadinho assim pro lado Eu gostei Mori Porque tu fez uma atuação assim 10 do 10 Preguiçou Falou Isso que a gente fazia se chamava lip sync Que é o que a pessoa zoa a gente até hoje né Que era vergonha alheia Que falava assim Ah pra ser tiktoker music não precisa ter talento Meu filho Você precisa decorar 15 segundos da música 15 segundos né Você tem que decorar a letra O ritmo E ainda fazer Movimentos com a mão Rápido E devagar Em câmera lenta E você vai chamar isso do que? Vagabundice Enfim vai Vamos reagir ao seu Porque o seu é a pior Mano você era muito criança Sofia Me deu garcil isso aí Mano Por que que a gente faz esse vídeo velho? Não e eu passava a tarde toda fazendo um negócio desse Cara eu chegava tipo assim Ela fala chegava da escola mas eu nem estudava Eu chegava da... Compromissos do dia? Com compromisso do dia Ou da hematologista que ele vai E eu passava a tarde gravando lip sync Mano eles estragavam a música com esse negócio de fino e rápido Vamos tentar fazer agora Vai Pra câmera Virando pra câmera Me deu gatilho é melhor parar Então tá vamos lá pro próximo gatilho eu diria Olha o meu olho Sofia Mãe Mano Que ideia é isso? É facinha da mãe Que isso parece uma lacraia Muito desodró da pele Que ideia é isso? Faz isso em um braço como hoje em dia Hoje em dia eu não consigo Mas antigamente o meu braço era um terço desse aqui Não é tão grande, né? Mas era um terço daqui e eu fazia assim, ó Nossa, foi... Ai, caralho Você sabe fazer isso? Não tem o que Você não sabe fazer isso? Faz aí, tenta Eu vou fazer assim Não passa nem daqui Ai, não era isso É assim? É, nota 2 Mas quando você vai fazer tanta careta assim no vídeo? Tu me achou com a na boca essa época? Tu quer a hora de original? Pode ser, eu quero a hora de original, porque eu gosto de vergonha ali Mas eu sou profissional Ah, é verdade, esqueci, então eu tava brincando, sabe? Aqui, ó Se eu fiquei com raiva por causa daquilo Claro que não Eu tô até rindo, olha Ele acha que vai ficar assim? Não vai, não Eu vou me vingar, eu vou me vingar Cara, qual é a piada? Mano, foi silêncio, claro, eu não terminava as piadas Eu vou simplesmente pegar Mas é que não tinha Pablo More Olha como eu falava Nossa, olha como eu fazia lip sync, olha isso Meu Deus, cadê o meu óculos? Ele estava aqui, ele não estava aqui Olha isso, velho Eu não sei que pegou meu óculos, Letícia Mas ainda é possível essa cama desorganizada Meu Deus, que tá ligando com a minha filha Eita Quê? Você tava com o cão? Mori Não, você tenta colocar isso na situação normal do dia a dia Você imagina o Mori chegando lá pra mãe dele falando Mãe, cadê o meu almoço? Eu estou confuso! Eu era uma pessoa expressiva, qual o problema? Ai, Matheus, muito ruim essas coisas aí Lá vai Fala passageiros do Mix, e aí? E aí? Gente, Nando Reis já tá lembrando Eu não quero Nando Reis A Locke E fechamos com o... Temos muita coisa pra você fazer aqui dentro Você não pode perder Rogério Morgado hoje E ele é muito bom Rogério Morgado vai estar lá Então tamo junto 6 Hours later Não, eu preciso que tu veja esse aqui Por quê? Teve um concurso de transição Eu lembro, eu participei Eu perdi Caralho, só Só que aí eu me expulsei muito E esse é um dos vídeos Eu... Não, você vai ver o que eu fiz Então é pra ser tecnicamente bom, né? Porque você gastou horas Eu gastei horas Acho que foi umas 3 horas assim pra fazer esse vídeo Meu Deus, vamos ver Vamos ver o resultado Com certeza Qual é a transição? Calma Tá me dando gatilho Amor, eu coloquei maquiagem neon na minha cara Jurando que ia ficar muito bom Isso não tem nada de transição Eu acho que não é transição Esse aqui é bum 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 pau BR Maria não pode falar essas coisas Enfim, ficou um lixo Mas esse foi o meu clipe Mas você tentou o seu máximo Eu tentei o meu máximo Isso que importa Ficou ruim porque é tudo isso que eu faço na minha vida Sempre quando eu tento ficar ruim Aliás, se você quiser que a gente reaja a nossos vídeos antigos Que a gente não sabia falar Que é bem pior Que o youtube é um vídeo de, sei lá, minutos Ai não Deixa lá embaixo e coloca no comentário Ai não, tem uns vídeos muito ruim, velho No começo lá Tipo, eu não apago, tá ligado? O The Black Friday Não, esse aí já foi bom Ai, esse aí é um... Esse... Nossa, parece que eu te beijei Ai... Foi croma aqui Ai, beijou? Foi croma aqui Foi montagem, galera Foi um beijo técnico Um vômito Um atuação Um vômito técnico esse Atuação Nossa, eu lembro que eu vomitei muito forte Se você der zoom, você consegue ver a veia Eu falei assim, Mori, vomita Aí ele... Tá bom Aaaaaaah Não sou da força do universo Mas como foi perder o bebê, Mori? Eu esperava mais Eu queria perder o bebê pelo menos com uma pessoa que beijasse bem Vai! Vou reagir ao outro mesmo Eu não vou reagir só a eu Vai ter várias pessoas envolvidas, olha Sério? Não é uma transição? Não, é tipo um... Uma esquete, sei lá Olha isso Ai meu Deus, ele é muito fe... Meu Deus, todo mundo Ele é tão foco, tem que apertar! Olha, olha a Ary quando ela ainda gostava da gente Que rolê aleatório, velho Hoje a galera desapareceu com a galera Não, hoje em dia, ó Deixa eu falar uma coisa Na época do Musical.ly a galera saia junto Só que aí, tipo, acabou o Musical.ly pra gente e a gente foi pro YouTube É A galera do YouTube parece que odeia todo mundo É, a galera do YouTube... E se fala... Mano, a comunidade do Musical.ly antigamente todo mundo saia e era amigo Nossa, era muito unido a galera, velho Aí a gente veio pro YouTube e a gente ficou assim, ó Gatinha Galera do YouTube, vamos fazer amizades? É, vamo aí Eu gostava de fazer clipe Eu era produtora audiovisual Desde criança ela já era um pompom já Eu fiz faculdade de cinema pra você que não sabe, tá? Eu fiz, eu sou diretora de cinema É? Mostra o clipe aí, então Olha aqui o clipe que eu produzi pra mim mesma Meu Deus Eu joguei um telefone pra cima Que é isso, velho? Você quebrou? Não Olha, tá Meu Deus Rihanna, mate um homem É esse o clipe? Eu jogando o telefone pra cima Cara, é dois segundos de clipe E ainda fala Não, eu demorei a tarde inteira pra gravar Demorei a tarde inteira, porque é qualidade aqui Eu joguei telefone pra cima, joguei dinheiro Você edita onde? My movie No celular? Uhum O clipe no celular? Uhum Puta mulher, já tá me dando aflição antes de assistir Chora Bebê Ai, velho Doeu Doeu Sentir aqui Olha, o... Chora Bebê E era do Portugal Chora Bebê Tinha uma época da coroa Que é a coroa no musical Era tipo um verificado Nossa, causou tanta treta essa coroa Era um verificado no Instagram Aí a galera fazia áudio assim, ó Musical.ly, cadê a coroa da tal 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 Ai, eu lembro, era muito grega, velho Já fizeram pra você? Não, eu acho Quer dizer, alguém fez, mas tipo, ninguém usou Só eu usei Caraca Porque ninguém queria me dar verificado lá Mas eu lembro que deu muita treta esse verificado Porque umas pessoas tinham e outras não tinham Aí tipo Eu... Mano, eu lembro que a galera me odiava Assim, no começo Por quê? Porque eu tinha 11 mil seguidores no musical E eu ganhei coroa com 11 mil seguidores E aí a galera Que medo é essa essa menina ruim? Não sei o que ganhou coroa Nossa, 11 mil? Talento 11 mil? Talento, né? E foi em que época isso aí? Foi em 2017 Eu ganhei quando eu tinha uns 88 seguidores Aqui, ó Não, 88 mil Eu vou reagir a... Aqui, ó Tá, vai Audio original Caraca, a Sofia só fazia audio original Eu... Meu filho, é conteúdo exclusivo Aqui, ó Vamos tirar uma foto? Ai, vamos, claro Só não inventa de colocar a língua pra fora Porque... Hã? Me amo Oi Ali Quê? Ai, Jesus Como é a piada? De novo Não tem piada Claro que tem Eu só não finalizei o vídeo direito Por quê? Ela falou Só não tira foto que ela liga pra fora Mas por quê? Porque é brega Não sei, velho Porque é ruim Não sei, boa Ela ficou constrangida porque a outra pessoa tava mostrando a língua na foto Ok Aí ela apontou pro lado que ela tava Não, ela apontou pra você Não Aí pra tu olhar e ela fugir Então, mas olha Eu sou a mulher que tava tirando foto E você apontava ali E eu tô olhando pra lá E eu tô olhando pra você também Você é muito boa Você devia tentar apontar pra lá, pelo menos Ai, Mari Mas a criança não via isso na época, não É ter que ter pensamento lúdico Tem que imaginar a coisa O nível O seu negócio O seu conteúdo é tão ruim Que a pessoa tem que imaginar Uma coisa Mas eu acho que ela não era ruim, não Era só um pouco Era só desprevido de qualidade Já é Eu amo mesmo Atuação Bem leve Meu Deus Sofia Ô Meu Deus Sai O chão tá bem Mano, coloca a parte do pé aí De novo Mano, é o seguinte Olha horrível Tu percebe que a ideia do vídeo é uma coisa surreal Que tipo assim A pessoa cai da escada Morre praticamente E eu faço assim Relaxa esse bicho Sai daqui O chão tá bem Pergunta pro chão se o chão tá bem Todo vídeo que a gente grava Pra alguma rede social A gente quer passar uma mensagem, né? Não necessariamente Mas tudo bem A mensagem que eu queria passar nesse vídeo Era que você não se importa com as pessoas Nem com seus amigos É Só com o chão Na verdade, essa pessoa era pra ser bem inimiga 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 Ela abracei ela Ela fez uma cara tipo Ela fez uma cara também Ai quando ela foi sair Eu fiz um pé Ela cai da escada E depois eu ainda paguei de doida Fui lá e perguntasse o chão Tudo bem Caraca É tudo ruim, velho Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje aqui no navio Que é uma coisa que você espera De quando você vem no navio Você espera que Ah, vai ter vídeo de certeza de Sophie Murabordo Sophie Murabordo Eu amei Seria mais legal que se fosse verdade Mas é mentira Deixa o like aqui embaixo se você gostou Pra gente fazer outro cruzeiro Assiste o anúncio aí pra gente fazer outro cruzeiro Aqui ó, se inscreve no canal É aí Saiu um vídeo no canal da Sofia também Eu não sei se saiu ou ainda vai sair Mas a gente reagiu à musica também Então se você quiser ver a continuação Tá aqui embaixo o link na descrição E se inscreve no nosso canal E até o próximo vídeo Que eu posto todos sábados às 13 E todas as quartas E todas as quintas Não, todas as quartas E sábado Que horas? 18 Caraca, como você sabe É porque é um horário Porque todo o Youtube é posto às 18 horas Só eu que posto às 18 e meia Porque eu sou diferente Eu vou postar no 145 então Enfim gente, um beijo Beijo Tchau 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 Tchau